Olá seguidores do Júnior Alarque, aqui é o doutor Laí Ribeiro. O fígado, como qualquer outro filtro, torna-se gorduroso, não pode ser limpo simplesmente com água. Assim sendo, produz colesterol para sua autolimpeza. E aí aumenta o colesterol, porque ele produz como mecanismo de compensação. Então, destoxicação hepática, periódica, é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Os antigos faziam isso. A vovó fazia para as netinhas, toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera. Então você faz um detox linfático, um detox hepático e um detox renal simultaneamente. A homotoxicologia, a empresa chamada HIL, H-E-L, que existe aqui no Brasil, que você pode ir em uma farmácia da esquina. Gostaria de dar o nosso depoimento familiar, de que através dos vídeos que a minha irmã assiste, do doutor Laí Ribeiro, sobre o consumo do óleo de coco, nós introduzimos esse alimento na dieta da nossa mãe. E é nossa mãe que estava uma morta, viva. Queremos saber de você, que acompanha o doutor Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Doutor Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito. Tá bom? Então vamos lá. A grande maioria das toxinas é lipossolúvel. Já falei isso para você hoje. O fígado tem como tarefa transformá-la em hidrossolúvel e possibilidade à excreção. A toxina só pode ser excretada se ela ficar hidrossolúvel. A fase 1 do detox hepático, feito pelo P450, as enzimas P450, é transformar uma toxina lipossolúvel em algo hidrossolúvel para poder ser eliminado. Muitas vezes, me acompanha, muitas vezes o elemento intermediário é mais tóxico do que o original. Então, por exemplo, eu pego o álcool, transformo ele em formaldeído. Se eu não transformar, continuar o processo e parar no formaldeído, o formaldeído prejudica mais do que o álcool, do que o etanol. Mais do que o etanol, tem que virar formaldeído e vai ser eliminado. Se não continuar no próximo passo, o formaldeído é mais venenoso, mais tóxico do que o etanol. Às vezes o intermediário é mais tóxico. Então, quando eu vou cuidar do detox, eu tenho que cuidar da fase 1, da fase 2 e da fase 3, porque isso não acumula. Isso tudo trabalha em cadeia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Eu quero saber se você conhece algum paciente com síndrome de Down que estava completando 70 anos. Você já conheceu algum? Provavelmente não. Porque eles morrem por volta de 50. Por que a longevidade do paciente com síndrome de Down é menor? Porque o paciente com síndrome de Down, ele tem uma overexpressão da superóxido de mutase. A superóxido de mutase dele funciona mais do que deveria. O que acontece? Você tem aqui o radical superóxido. Esse radical superóxido, pela ação da superóxido de mutase, vira H2O2, que pela ação da glutationa peroxidase e da catalase, vira a água que você vai urinar, ou vai sair pela respiração, e vira CO2, que você vai eliminar pelo pulmão. Quando o paciente com síndrome de Down, como ele tem a superóxido de mutase aumentada, ele produz muito água oxigenada. E como a catalase e a glutationa peroxidase não conseguem dar conta disso, isso aqui acumula. Com o ferro, forma a reação de Fenton, que vai formar o radical hidroxila, que é o mais venenoso de todos. Então, você fala que bom que eles têm a superóxido de mutase ativada. Não, é ruim. Porque não adianta eu ativar a superóxido de mutase, se eu não tenho a glutationa peroxidase e a catalase ativada. Porque eu vou acumular água oxigenada, peroxidrogênio, e eu vou fazer a reação de Fenton, e eu vou formar uma coisa muito pior, que é o famoso radical hidroxila, que não tem nem resultado, não tem nada que combata. Quer dizer, não tinha. Hoje nós sabemos que o alfa-lipó é que combate. Só para vocês terem uma ideia. Então, a mesma coisa no processo da detox. O fígado, como qualquer outro filtro, torna-se gorduroso, não pode ser limpo simplesmente com água. Assim sendo, produz colesterol para a sua auto-limpeza. E aí aumenta o colesterol, porque ele produz como mecanismo de compensação. Destoxicação hepática periódica é uma abordagem útil na manutenção da saúde. Os antigos faziam isso. A vovó fazia para as netinhas, toda mudança de estação, verão, inverno, outono, primavera, a cada três meses, eles tomavam aquela remédio que a vovó fazia, onde eles iam no banheiro a noite inteira. É, fazia o detox para aquela estação. O detox para aquela estação. Depois acabou, ninguém se cuida disso mais. Não tem nem tempo de visitar a vovó. Entendeu? Fazia o detox para a estação. Detox para a estação. Então, de vez em quando, fazer um detox faz muito bem para a saúde. Então, o fígado processa os alimentos ingeridos para que possam ser usados pelo corpo, fazendo novas células e mantendo tudo em funcionamento. Responsável pelo processo de destoxicação. Controla o sistema imuno de modo que o organismo mantenha infecções sob controle. Quando o fígado fica bloqueado por restos de gorduras plásticas, trans, se é gordura plástica, o trans é quase plástico, é um caminho para o plástico. Ele tenta limpá-las, aumentando a produção de colesterol. Então, você está entendendo. Quero ter o colesterol muito elevado? Não, mas eu quero que você saiba que ele é biomarcador. Ele é mocinho. Ele veio para ajudar. E não para te sacanear. Tá bom? Então, a destoxicação hepática. Eu posso fazer isso por sauna, faro infrared, sauna fear. Eu tenho uma em casa. Eu posso fazer ele com extrato de alho. Eu posso fazer ele com glutationa. É um jeito de você fazer detox hepático. Eu posso fazer ele pelo protocolo do cálculo hepático. Vocês vão conhecer aí depois. Então, você lembra que eu, na primeira aula, comecei dizendo para você que eu criei um sistema, abordagem patológica diferente, que eu chamo de SOG. Submetilação, oxidação, glicação, inflamação e o H é de deficiência hormonal. O paciente doente tem isso no seu consultório. Ou ele tem submetilação, ou ele está oxidado, ou ele está glicado, ou ele está inflamado, ou ele está com deficiência hormonal, ou ele está com a combinação desses. Isso aqui é distúrbio de ereção, isso aqui é depressão, isso aqui é enxaqueca, GERD, refluxo esofágico, colesterol elevado, síndrome irritável, irritable bowel syndrome, hipertensão, osteoartrite, aí o que eu faço? Eu vou trabalhar aqui na periferia. Eu vou pintar a casa. Eu vou dar cidanafils, se ele está com distúrbio de ereção. Eu vou dar floxetina, se ele está com depressão. Eu vou dar triptano, se ele tem enxaqueca. Eu vou dar bloqueador da estamina 2, ou inibidor da bomba de próton, se ele tem refluxo esofágico. Eu vou dar estatina, se ele tem colesterol alto. Eu vou dar diclomina, se ele tem intestino irritável. Eu vou dar inibidor da ECA, se ele tem hipertensão. E eu vou dar anti-inflamatório, não esteroidal, se ele tem osteoartrite. O que eu fiz? Eu só trabalhei na periferia. Só que cada um desses remédios tem um efeito colateral, que vai prejudicar mais ainda. Eu não mexi aqui no interior. Eu não mexi no esgoto, eu não mexi na água, eu não mexi na eletricidade. Eu estou só trabalhando na periferia. Que é isso que nós aprendemos na Faculdade de Medicina. A cuidar de sintomas. A gente só cuida de sintomas. Mais nada. Por isso que aquele paciente está com você há 20 anos, com a mesma doença. Se eu falar com você que você pode curá-lo, você fala, não, isso não existe. Claro, enquanto você estiver trabalhando na periferia, isso não existe. Quando você trabalhar no miolo, você vai resolver. Então, para eu produzir, para eu melhorar o paciente, eu tenho que produzir uma nova célula. Para eu produzir a minha nova célula, eu preciso de aminoácidos, eu preciso de colesterol, que a célula, a membrana celular depende de colesterol. Eu preciso de gorduras ômega 6, ômega 3. Eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais. Primeiro que você não come gordura direito mais. Você tem medo de gordura. Puseram, fizeram, você tem gordurofobia. Essa é a grande verdade. Colesterol, você não quer que eleva, você quer que baixe, porque você tem medo dele. Aí você tem que produzir. A retina é o lugar que mais tem colesterol. O cérebro tem 50% de colesterol. A homotoxicologia, que é uma homeopatia sofisticada, desenvolvida por um alemão chamado Hec-Weck, o doutor Hec-Weck, ele mostra o seguinte, ele focou na parte hepática, na parte renal e na parte linfática. Então, você faz um detox linfático, um detox hepático e um detox renal simultaneamente. A homotoxicologia, a empresa chamada Heal, H-E-L, que existe aqui no Brasil, que você pode ir em uma farmácia da esquina e adquirir os produtos homotoxicológicos da Heal e lá, inclusive, vem explicando o que faz. Você coloca num jarro com água de um litro, um litro e meio e coloca os produtos, 25 gotas de cada um e você toma isso o dia inteiro e faz isso até acabar os remédios, até acabar aqueles produtos. Esse é um modo que eu conheço mais simples de alguém fazer um detox. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Porque ela já não reagia, já não interagia com a família, já não conversava, já não participava das aulas que ela praticava, aula de violão, ela parou de comer sozinha através do óleo de coco, das três colheres de sopa diárias que nós introduzimos que nós introduzimos no café dela. Ela voltou a conversar, voltou para a vida, voltou a interagir, ela voltou a normalidade. e eu acho que, então, eu atribuo a divulgação dos vídeos do doutor Lair Ribeiro, que são todos muito importantes em todos os assuntos e nós agradecemos muito porque nossa mãe tem 90 anos e tem uma vida saudável e uma vida com muito mais qualidade de vida do que tinha antes do óleo de coco, quando ela começou a ficar sem vida, o olhar vago e através do óleo de coco ela voltou a viver. muito obrigada.